Uma distribuição top-tape. Crossbow, as aventuras de Guilherme Tell. Morro! Cicamento. Versão brasileira, Al Amor. Não temos homens para cobrir todo o território. Poderia levar meses para vasculhar essas montanhas. Estranho. Gessler estava procurando o Theo, agora procuramos por Gessler. Gostaria de saber quem vai nos procurar. Então, o que vai fazer? Fazer? Só uma coisa que podemos fazer. Continuar procurando. Gostaria de saber quem vai nos procurar. Vê onde ele está. Continue. Um bandido chamado Gaston está com ele. Ele tem ambos, Gessler e Theo. Está querendo a minha ajuda. Onde eles estão? O trato é, você pega Gessler e eu pego Theo. Preciso de sua palavra. Você confia em mim? Tenho que pegar, é minha chance. Vamos, não temos muito tempo. Tenho certeza que Gaston tentará executá-los antes do dia acabar. Ótimo, tentarei sozinha. Está bem. Theo tem uma hora de vantagem. É tudo que posso oferecer. Posso confiar? Tenho a minha palavra. Onde estamos? Bem, antes pertencia a um fazendeiro. Mas agora é de Gaston. Um fazendeiro? Onde ele está? Ele me viu, sabe que estou aqui. Acha que ele te ajudaria? Um cidadão comum pronto para salvar o governador? Está morto. Gaston atirou nele pelas costas quando tentava fugir.